Malta, bem-vindos a mais um vídeo do Carlinho TV. Hoje estamos no Salão Automóvel. Para fazer o quê, Rafael? Para ver carros e fazer merda. Merda, eu estou sem câmera. Vamos fazer vlog. Bora, malta. É tão lindo, não é? Estou assim com as luzinhas, assim para olhar todas bonitas. É giro, é o carro é muito giro. É bem giro, é extremamente agradável. Tem umas muito sóbrias. Esperamos prestações bastante agradáveis desta motorização. O carro é pesado. Mas é giro, é giro que se parte. Vamos ver outro? Vamos então. A típica fotografia no Salão Automóvel. Olha, vamos andando para aquele lado. Vamos estudando assim. Este é o novo LS. Repara, vamos andando para aquele lado. Ainda não acabou. Ainda não acabou. Ainda não acabou. Agora é que acabou. Peça ponto baixo da gama. Quantos Mississípios foi isto? Isto está à vontade dos 3 a 4 Mississípios. Pronto, só para vocês terem ideia deste tema. 3 a 4 Mississípios. Traseira? All-Wheel Drives? All-Wheel Drives? Oh my god! Drives! LES 500H! O carro está muito giro. Se tu este semana estás um bocado de Lexis, não é? Eu gosto de Lexis. Este é o stand da SEAT. São estes dos carros que eles têm. Próximo. O carro está muito giro. Rafael, já viste? Que novo produto da SEAT. Está muito giro. É pá, não tinha visto. Estamos aqui no stand da... Como é que estamos? Isto não é muito conhecido. Estive a ser pouco ainda em Portugal. Que é Aston Marching. E ali, vou esticar para vocês verem. Temos o DB11 que já está ensaiado aqui de Portugal. Hã? Olha ali o DB11. Já gravámos aqui no canal. Claro. Next. Next. Olha, já fomos tão felizes aqui no Kauai. Grande carro. Ah, lembra-te? É muito bom de entrar. Um dia... Estava bom. É um bom carro. É um bom carro. O que é que também está aqui mais? Vamos ver se a gente consegue dar com ele. 375 cavalos. Hã? É tão lindo que ele é. É tão lindo! É tão Hyundai. É tão coisa... Se calhar a única coisa que eu vou fazer aqui neste carro É ver que este autocorrente corta muito com a visibilidade. De resto... Pá, já está cheio de dados de moto entrando aqui. Temos uma caixa manual. O espaço traseiro aqui do Hyundai i30 É um bocadinho prejudicado. Com esta barra. Mas pronto. Vai estar lá dentro. Não dá, meu. Não dá. Não dá. Queres esconderes lá dentro? Temos um pneu suplente. E é isto. O próximo ensaio da série dos clássicos. Que é um Corsair. Rebaixado. Olhe para aquele rebaixamento que ele tem. Isto é uma estranha betoneira. Não sei onde é que a gente mete o cimento. Onde é que a gente mete a água. Perceberam? Tem tanta graça. Está a rodar. Opa, tem imensa graça. E o NFL agora. Vamos apanhar aqui. Esbarrar contra uma Cistema. Olha, o nosso carro é branco. Olha, branco. E por acaso, quando eu entrei para ele, ele não estava à espera que fosse branco. É um Citroën. É óbvio que vai bater. Portanto, estamos a bater mais ou menos a 120 pontos por hora. Vai aí. Não sei. 1, 2, 3 vai. O país vai morrer. Tomala! Estava à espera de pior. Estava à espera de pior. Tu travaste antes. Travei, também antes. Estava com mais força agora. Agora há 200. Olha, senti que eu vi quando. Sentia que eu vi quando. Ainda dá mais forte? É só isto. É bem. Nunca tinha visto um carro mesmo tão perto. Tão perto. É só uma simulação, mas já ficas a pensar. Estou agora aqui no stand da Fiat, que tem um novo conceito de mobilidade. Carros à gasolina, carros híbridos. A Fiat tem carros à palha. Estamos agora no stand da Kia. Temos um senhor ali atrás a fazer beatbox. Ah, beatbox! Está a me irritar um bocadinho. Temos aqui o Stinger. Um maravilhoso Stinger. Que eu ainda estou a namorar a Kia. A ver se a gente consegue fazer um bravíssimo ensaio. Eu também! O Rafael também quer fazer um ensaio com o Stinger. Mas é giríssimo. Uma diferença da Kia para as outras marcas. Tem aqui um carro de 80 mil euros. Portas abertas. V6 aí para a malta. E eu vou aproveitar então. Mesmo assim, temos aqui um stand da Kia cheio de malta. Portanto... Ah! Ah! Primeira mão. Caralho é independente de Kia. Posso desde já dizer que... Estou muito curioso para ver isto a fazer burulho. Tipo 2 e tal. Tem botões. Tem patilhas. Tem um plantezinho. Tem uma base quase. Giro. Um senhor que está-lhe claramente a desfrutar demasiado o seu chico lá dentro. Porque está-se a rebater todo no banquinho do pendura. É este tipo de prazer que a Masuda profissiona aos seus clientes. Temos outro a investigar o fundo plano da bagageira. Não descobriu nada aparentemente. Temos... Uma senhora japonesa a escrever nomes... Nunca ninguém vai saber o que é que a senhora lá está a escrever. Mas temos muita gente à espera disso para acontecer. Não, 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 não. Temos aqui com um vlog internacional. Como é? O que é de você? Oh, sim. Estou muito bom. O que é de você? 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 Portugais. Portugais, sim. O que são os seus vlogs? Carles. Carles. Estou uma balançada malta. Um autador isto. Sim. Olha, queres ir para ali? Vamos lá ver. E para lá? Para ali. O carro ideal para carecas. É bonito. O outro é o F-Pace. Vai ser muito grande. Este carro está ali atrás dele. Olha estes carros aqui. O carro está muito bonito. Olha para esta categoria. Está muito grande. Está grande, mas está na senhora traseira. Eu não vi traseira. Parece que eu vou estar aqui com o russado na boca. Olha. Não está mal. É bonito. É bonito, cara. Eu vou ter que filmar de longe porque o velar é tão grande, tão grande, tão grande, que só assim de longe eu sempre um perdigote. Mas foi o restinho. Pera aí, tem um pouquinho de perdigote. Foi um bocado de rebussado, saltou da boca. Temos aqui o Velar. Eu já disse essa parte, as pessoas já sabem. Que é um excelente carro para substituir os catamarãs e os cacelheiros. É, tudo isso. É fantástico e maravilhoso. Estou bem venteado. Mais ou menos. Estou ficando em careca. Olha, aqui também não há venda. Estou tão careca que qualquer dia tenho de comprar um Range Rover. Não sei se o paralismo faz sentido. Ah, até há algum sentido. É, há algum sentido. Hum, o que é um novo protocolo pariu? Hum? Hã? Olha nestas blusinhas, todas giras. Pá, está grande. E está todo rebaixadão. Deve ter aqui uma suspensão toda que sobe em 10. Que maravilha. E são giras a janta. Olha para estas jantas. É que está a metade a... Fosca. Lindo. Para breve. Ensaios de Suzuki. No Caroline. Está bem, malta? Desculpem. Salpicou, pai, que é um bocadinho. Olhem os interiores do Suzuki em 1ª Mel, malta. Estou muito perto. Olhem os interiores do Suzuki em 1ª Mel, malta. 1, 2, 3 e vai. O que é? Será novo. Incrível. Ele vai falar outra vez. Em 1ª Mel, temos aqui uma estreia nacional, Mitsubishi Eclipse Cross, que é basicamente uma espécie de substituto do ASX, mas mais giro. Tenta falar para as duas câmeras também. Eu estou a tentar, acho que tem uma tijera de... Eu fiz uma review... Vamos abrir? O senhor vai abrir. Eu fiz uma review ao ASX e disse que isto é pau para toda a obra. A Mitsubishi não produz carros, produz ferramentas. Portanto, nós estamos a pagar por uma coisa que vai durar a vida toda e vai fazer o trabalho que tem a fazer muito bem. Não vai espantar, mas vai ser muito eficiente. E eu acho que este carro aqui tem um bocadinho melhor o design, porque acho que está muito mais interessante e tem motorizações muito fixe. 1.5 a gasolina turbo com 160 cv e vai sair um 2.2 a gasóleo. Estava a ficar chato. Fui para este lado. Estava a falar de motorizações e ficou chato e fui mostrar o resto do carro. Mas o resto do carro é assim. Chirpa! Hã? Tem uma frente depressiva. Este já está a pedir. Não sei que nem pães quentes. Eu vou mostrar a traseira. Enquanto mostras aqui a frente, eu mostro a traseira. O pessoal aparentemente está a gostar mais da traseira, porque está aqui mais gente a tirar a fotografia da traseira. Muitos escapos e muitas coisas, não é? Vamos ver a traseira. Há muita gente aqui de volta do Leaf. O pessoal está curioso para ver como é que é o Leaf. Vamos lá ver. Uau! Não está nada à espera. A condição autónoma. Sabes porquê? Sempre estou aqui e alguém leva o carro. Está bem visto. Eu gostei. Foi uma boa piada. Até nisso o Leaf é inovador. E portanto foi aqui a nossa visita ao FIIL 2017. FIIL. 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 Muitas novidades. É bom ver que as marcas estão a mostrar estes produtos todos fascinantes à malta. É uma oportunidade para a malta ficar com os seus carros. Exatamente. E se calhar agora o que a gente recomenda é que os senhores que controlam aqui as marcas em Portugal olhem um bocadinho mais para o digital. É um apelo que fica nestes vídeos. Porque temes produto de qualidade como vocês puderam ver. Gostaram! Deixem aí nos comentários o que é que vocês gostaram mais de ver aqui na feira. Que carros que vocês viram aqui apresentados hoje é que vocês querem ver ensaiados no canal. É. E deem também aproveitar se calhar para passarem no canal do Rafael e verem lá este vlog feito em condições. Deixem. Está bem? O nível deve estar o mesmo. Vais para ali? Sim. Eu vou para aqui. Obrigado. Rafael. Tchauzão. Até a próxima. Tchau pessoal. Tchau Pips, né? Vou para aqui. Se calhar vou para aqui. Vou para aqui também. Ah! Rafael outra vez. Tudo bem? Tchauzão. Valeu. Tchau.